A Bit.com TV apresenta Realidades Ocultas, um programa que vai tirar você da sua zona de conforto, desconstruindo fatos históricos, inusitados e misteriosos. Realidades Ocultas, apresentação Marlon Leonardelli e Fernando Fasoli, todas as terças-feiras, às 21h, pelas redes sociais da Bit.com TV Oficial. Prepare-se, nesta terça, Padre Pio, a força da fé e a confiança no sagrado. Você acredita?